Delegacia de Indaiatuba ao fundo Ademar de Barros, ao fundo... Droga. É, meu amigo. Segunda-feira à noite, um homem de 25 anos descia a Praça Rui Barbosa, desceu na Ademar de Barros, quando de repente uma pessoa de cavanhaque parou, quando ele começou a ofender, ele não estava entendendo nada, o cara partiu para cima dele, segurou pelo pulso, tentou pegar o aparelho celular, que caiu no chão. Ele conseguiu pegar o aparelho, mas o cara pegou a bateria e acabou fugindo. Ele rapidamente veio à delegacia e registrou o caso. Então vocês veem que ele fala, o que é esse tipo de roubo? É qualquer coisa para conseguir fazer a moeda de troca, para conseguir dar droga. Infelizmente, é essa a realidade. Parece boa, parece besta o que eu acabei de falar, mas poderia se transformar num grave problema, por quê? Esse tipo de pessoa não tem aí, é a verdade que eu vou falar, o profissionalismo para o assalto. Então, para cometer uma besteira de matar uma pessoa, é muito fácil. Não reage. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas poderíamos estar aqui falando de latrocínio por causa de um aparelho celular. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz, Delegacia Central, para o programa do Rubinho.